Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está precisando comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção para você O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom vagabes ainda ganha um desconto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo Eu garanto que tu não vai se arrepender E olhem só manos, hoje é segunda-feira então eu já quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí Já é de ler aqui no canal, fala isso E olhem só, hoje de manhã foi anunciado pela Epic o primeiro teaser do evento final Que foi essa imagem aqui, que mostra a mochila jato Quer dizer, é mais parecida então com aquela mochila que a gente fica dentro da nave mãe De qualquer forma é uma mochila que a gente pode voar, tá ligado? Então eu vou chamar aí de mochila jato Então pelo jeito no evento sim, em alguma parte do evento Ou quem sabe durante todo o evento final A gente vai estar utilizando essa mochila, interagindo aí com o evento e tudo mais E eu acredito que a gente vai ajudar a combater os aliens Assim como a gente ajudou os heróis a combater o Galactus no evento da quarta temporada É só um palpite, mas como o evento vai ser interativo Eu acho que a gente vai acabar ajudando a organização imaginada, né? Só que olhem só manos, já foi vazado também o segundo teaser, tá? Os leakers acabaram vazando que essa imagem aqui vai ser o segundo teaser anunciado pela Epic Que mostra então as bombas aí feitas pela Doutora Sloane, né? Dá pra ver então, esse é o plano dela desde o início Como eu já tinha comentado aqui no canal, né? Que ela colocou então essas bombas ali embaixo, né? Do complexo da colheita E agora, né? Todo mundo sabe Começou a abdução, né? Do complexo da colheita Ou seja, no evento final O local, né? Vai ser abduzido E as bombas vão explodir na nave mãe E a gente vai vendo o que realmente vai acontecer Então tá aí, né? A imagem do segundo teaser Não é muito reveladora, né? Como a primeira que mostrou, né? A mochila que a gente vai usar no evento Essa aqui mostra somente as bombas, né? Que é o plano dela Que eu acho que todo mundo já sabia disso no momento E olhem só, mano Outro assunto que eu quero comentar É a respeito então de uma nova espingarda Que a Epic Games está desenvolvendo E pode ser lançada na próxima temporada, tá? Eu já tinha comentado sobre esse vazamento Mas agora foi descoberto mais coisas sobre essa espingarda De acordo com o Hypex Essa espingarda vai ter a raridade mítica também Ou seja, de acordo com ele Vai ter algum NPC Que vai ter alguma animação de patrulha Que vai carregar essa espingarda Ou seja, vai ser uma espingarda, né? Que a gente vai matar um chefe, né? Conseguir ela aí na partida E não há nenhuma outra informação sobre isso, tá? Não tem imagem vazada, estatística Somente, né? Alguns pequenos vazamentos Indicando que sim Uma nova shotgun está sendo desenvolvida E é uma nova shotgun, tá? Não é uma shotgun do passado Que já se encontrava nos arquivos Pelo jeito não é uma shotgun feita totalmente do zero, né? Vou dizer assim Que vai ser lançada na temporada 8 E o meu palpite é que se essa nova espingarda For lançada já no início da temporada 8 Uma outra espingarda será removida Ou a pump ou a tática Eu acho bem difícil, né? Porque manter três shotguns no game ao mesmo tempo Se eu não me engano Isso só aconteceu, né? Uma vez já faz um certo tempo Só que geralmente, né? Tem somente dois tipos de shotguns Quer dizer, nessa temporada Também tem aquela outra espingarda, né? Que a gente consegue fabricando Aí utilizando porcas e parafusos Mas eu não vou considerar, né? Porque a gente só consegue ela mesmo na partida Fabricando, tá ligado? Então, se essa espingarda for lançada Já no início da temporada 8 Tem grande chance, sim Da pump ou da tática Serem removidas, tá? Uma delas, no caso Se essa nova shotgun for mais parecida com a pump Possivelmente a pump será removida E se for mais parecida com a tática Possivelmente a tática será removida Mas, enfim Só para vocês ficarem cientes que sim Uma nova espingarda está sendo desenvolvida Para a época E tem da raridade mítica também E, mano Eu estou com saudade dos cofres Vocês não estão com saudades? Eu realmente estou na expectativa Da Epic Games lançar no mapa Da próxima temporada Lendo locais Assim como tinha, né? Na temporada lá dos agentes, né? Com chefões e cofre Eu achava um negócio bem legal, né? Vamos ver se isso realmente Vai voltar na próxima temporada Mas, enfim Outra parada interessante É sobre todos os eventos importantes Que aconteceram Aqui na temporada 7 Olhem só Essa imagem mostra tudo De importante que chegou no jogo, né? Desde skins, parcerias Itens, né? O evento e tudo mais O que chamou mais atenção para você? Realmente, né? Muita coisa chegou nessa temporada Tivemos skins aí De parceria, né? Do Harry Kane Do Marco Reus O Thanos chegou Teve aquele evento do Easy Life, né? Que foi bem legal Que já meio que O pessoal esqueceu Mas eu achei um evento bem legal Lebron James chegando Ferrari Enfim, mano Teve muita coisa aqui na temporada 7 Então dá uma boa olhada Nessa imagem E me diga, né? O que mais chamou atenção Aqui na temporada 7 Que você mais gostou Pode ser item Pode ser skin Pode ser modo Também modo impostores Que com certeza Muita gente gostou Enfim, né? Deixe nos comentários A sua opinião aí Mudando agora de assunto Manos Eu separei aqui Uma parada importante Sobre a próxima temporada Que eu já tinha comentado No canal Mas vale reforçar Que é o lançamento De possíveis novas skins Defaults, tá? Skins padrões no caso Porque no evento Farra de amigos Que foi liberado recentemente O trailer do evento Mostrou 4 skins padrões Que não estão no jogo No momento Ou seja Possivelmente Uma dica da Epic Games É um easter egg Colocada por eles ali Que essas skins padrões Do trailer Serão as novas skins padrões Da próxima temporada Lembrando que Essas skins Foram vazadas Há muito, muito tempo Até hoje Não foram liberadas Então eu acho que sim Uma grande possibilidade De que isso vai acontecer Já na próxima temporada A mudança então Das skins padrões E olhem só Aproveitando aqui O assunto de skin Foi lançado recentemente O pacote Lars Que era o Salve o Mundo Só que o pacote Não estava aparecendo Disponível na loja Para alguns jogadores A Epic Games Tinha avisado sobre isso No Twitter Mas ontem Eles corrigiram o problema Colocando o seguinte O pacote Lars Do Salve o Mundo Foi programado Para o lançamento No dia 5 de setembro Ontem à noite Às 9 horas da noite No horário de Brasília Então se você possui Salve o Mundo Se você está afim De comprar esse pacote Lars Ele já está disponível Agora não tem nenhum bug Se você não está vendo O pacote Agora já está disponível Para você poder comprar Beleza? E para finalizar então Eu quero falar sobre O resultado do FNCS Porque nesse final de semana Que passou Teve as finais do FNCS E os campeões Aqui na região do Brasil Foi o trio então Do GSX Do Opai E também do PHZ Parabéns para eles Jogaram demais Somaram 328 pontos Ficaram bem à frente Aí do segundo colocado Então muito merecido Para eles Inclusive O segundo colocado Empatou com o terceiro colocado 380 pontos Cada trio Então de qualquer forma Parabéns ao trio Do GSX Do Opai Do PHZ Agora todos os três Terão a picareta Dos campeões Até o FNCS Da próxima temporada Que com certeza É digamos que O que todo pro player Quer ter aquela picareta Que somente os campeões Tem disponível na conta Mas então é isso Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você espera Então do evento Ao vivo Pelo que eu notei A galera está muito na expectativa Eu acho que vai ser um evento Bem da hora Eu sempre boto muita expectativa Em todos os eventos Na verdade Não somente da história Como também em qualquer evento A Epic Games Sempre manda muito bem Então por isso Eu sempre fico ansioso Eu tenho certeza Que o evento final Não vai decepcionar Não vai decepcionar também E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Então que a Epic Possivelmente vai lançar Uma nova Espingarda Na próxima temporada Não sei se vai ser já No lançamento Da temporada 8 Mas enfim Como a Espingarda É uma classe de armas Muito utilizada É sempre importante Falar sobre esse tipo De vazamento Aqui no canal Quem sabe então Com a chegada dela Ou a Pump Ou a Tática Pode ser colocada no cofre Mas enfim Se tiver alguma outra informação A respeito dessa nova Shotgun No futuro, claro Eu vou estar atualizando vocês Por aqui Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui